Música Vem se embora, é com ele? Rolou, olha a bola batida! Gol! Gol do Jaraguá! Vai se embora, contra-ataque pode ser perigoso, boa bola pra colocar pra dentro do gol, a defesa do Matheus, sobrou Neto! Gol! Lindo, lindo, lindo! Gol! Gol do Jaraguá! Pesce intercepta, Seubach em cima dele, ganhou pra sair o gol, Seubach na trave, a sobra! Gol! Gol do Cascavel! A equipe do Cascavel na quadra ofensiva, todo mundo na quadra ofensiva, defensiva do Jaraguá pra tentar esse gol de empate, tentou carregar ele de fundo, tiro cruzado! Gol! Gol do Cascavel! Carioca! Alguém nos ajuda aí, algum torcedor do Jaraguá! Alô, torcedores do Jaraguá! Dá um salto! Ajudem o Paulinho japonês e o Perfugo sibeiro nessa! Lateral! Bola longa! Gol! Do Jaraguá! Leco! Gesticulou! Gessé perdeu! Caio ganha, não tem goleiro, hein? Caio, deu no gol! Gol! Lindo, 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 Caio! Gol! Gol do Jaraguá! O Caio foi muito feliz, muito inteligente! Divide a bola com o Gessé! Ganha, olha! Ah, não tem goleiro? Vamos lá! Mais uma bola pelo meio, corta, pirulito, Felipe, por ali, brigou com o Matheus, vai dar no gol, não! Rolou! Selbach, bateu, cruzado, tá valendo! Gol! Gol do Cascavel! O Hernandes! O artilheiro da Libertadores marca o seu gol na Arena Jaraguá! O bote da Serpente Tricolor, talvez tarde demais, Paulinho japonês, o clonômetro praticamente zerado, mas boa trama ofensiva da equipe do Cascavel!